Com a ajuda de Deus vou ler o Salmo 94 Se você gostar da leitura, dá um like Título Apelação à justiça de Deus contra os malfeitores Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence Ó Deus, a quem a vingança pertence Mostra a terra esplandecente Exalta-te tu, que és juiz da terra Dá o pago aos soberbos Até quando os ímpios, Senhor Até quando os ímpios saltarão de prazer Até quando proferirão e dirão coisas duras E se gloriarão todos os que praticam a iniquidade Reduzem a pedaça o teu povo e afligem a tua herança Matam a viúva e o estrangeiro e o órfão tiram a vida E dizem, o Senhor não haverá nem para isso O atentará o Deus de Jacó Atendei, ó brutais, dentre o povo E vós, loucos, quando sereis sábios Aquele que fez ouvido não ouvirá E o que formou o olho não verá Aquele que ergue as gentes não castigará E o que dá ao homem o conhecimento não saberá O Senhor conhece os pensamentos do homem Que são vaidade Bem-aventurado é o homem a quem tu respreendes Ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei Para lhe dar este descanso dos dias maus Até que se abra a cova para o límpio Pois o Senhor não rejeitará o seu povo Nem desamparará a sua herança Mas o juízo voltará a ser justiça E hão de segui-lo todos os retos de coração Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio Já a minha alma habitaria no lugar do silêncio Quando eu disse, o meu pé vacila A tua benignidade, Senhor, me susteve Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados As tuas consolações recriaram a minha alma Podia acaso associar-se contigo o trono da iniquidade Que foja ao mal tendo por pretexto uma lei? Acorre em tropéu contra a vida do justo E o condenam o sangue inocente Mas o Senhor foi o mais alto retiro E o meu Deus, a rocha em que me refugiei E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade E os destruirá na sua própria malícia O Senhor nosso Deus os destruirá Se você quer seguir a leitura comigo Se inscreve no canal e clica no sininho Deus seja louvado